Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. É, mano, o Neymar chegou, né, na seleção brasileira. Tá aí como foi a sua chegada, né, na concentração da seleção brasileira nos Estados Unidos para a Copa América, né? A seleção brasileira estreia hoje contra a Costa Rica e o Neymar compareceu à concentração da seleção, né? Para estar dando aquele apoio aos seus companheiros de time, né? Principalmente a molecada, mano, essa nova geração aí da seleção brasileira que tem o Neymar como ídolo, né? Tem o Neymar como inspiração, tá? E um encontro, né, entre o Neymar e o Henrique, mano, a nova promessa do futebol brasileiro, né? Um encontro também aí muito esperado do Neymar com o Dorival Júnior, né? E aí, o que vocês acharam? Veja o que o Neymar falou. É, foi muito bom. Revei todos os meus companheiros, né? Revei um abraço nele antes da estreia da Copa América. Revei todos, fui muito bem recebido, como sempre. São meus amigos, gosto muito de todos. E voltar a sentir esse clima da seleção brasileira é bom demais, tava com saudade. Vou, vou, tô na torcida, né? Tô na arquibancada. Esse ambiente é maravilhoso, né? De estar perto de todo mundo na seleção brasileira, né? Presta a disputar um torneio é muito importante, né? Então, isso tudo junto. Eu senti esse friozinho de ansiedade pro jogo, pra estreia. É muito bom. Então, esse clima aqui é maravilhoso, não tem gol.